Você tem formas e formas de ter uma inflação. Se a inflação, como é historicamente, e geralmente ela é, que ela impacta mais nas pessoas mais vulneráveis, com menor renda, ela é realmente um grave problema. Quando ela é invertida, ela não chega a ser um problema tão grande. Inclusive, a gente está mostrando aqui que a gente está com uma inflação bem elevada, de serviço, não bem elevada não, mas mais elevada em serviços, em atividades de lazer e tudo mais, então significa que está aumentando a renda das pessoas que vivem disso, até porque elas são muito sensíveis, a base salarial dessas pessoas é basicamente a renda disso. Então a gente tem que, novamente, que nem isso daí já é uma constante, é o sexto mês consecutivo, mas foi uma constante quase que o ano inteiro nesse governo Lula, de que a inflação está sendo menos danosa para as pessoas de menor renda, está sendo mais danosa para as pessoas de maior renda. A gente coloca aqui agora o gráfico que a gente montou, para vocês verem, o acumulado em 12 meses, o acumulado e o mensal. Então você vê que a inflação subiu 0,28% no mês de novembro, só que ela impactou para todo mundo, menos para pessoas com alta renda, ela impactou bem menos do que a inflação, do que o IPCA geral. 0,20% para pessoas com renda muito baixa, renda baixa, renda baixa média, 0,23% para pessoas com renda média, renda média alta, e para as pessoas com renda alta, que é acima de R$17 mil de ganho por mês, você tem então que a inflação impactou em 0,58%. Por que isso? Porque preço de passagem aérea e outros itens mais de luxo é o que está fazendo crescer a inflação. Um dos grandes motores da inflação aí é justamente esses bens aí, como passagem aérea e outros bens de luxo. Enquanto você tem alimentos crescendo, então, isso acaba impactando a gente encheve, inclusive deflações, né, nesse momento, né, para pessoas com renda muito baixa, por causa dessa questão deflacionária. Só que os combustíveis também começaram a cair. Então mesmo que o combustível não tem um impacto tão grande para pessoas com renda baixa, para rendas médias, essa questão tem um impacto maior. Então você tem, então, que também acabou reduzindo o peso para a classe média, né, que é essa renda média, renda média alta, né. Só para as pessoas com renda bem alta que você teve impacto justamente por causa de itens de luxo. Tanto que você vê, ó, que também está uma escadinha, né, o acumular 12 meses. Quanto menor a sua renda, menor o impacto que a inflação teve no seu bolso. É 3,38 em 12 meses para pessoas com renda muito baixa, 3,85 para pessoas com renda baixa, 4,40 para pessoas com renda baixa média. Só a partir da renda média é que a inflação impactou mais do que a média geral, que foi de 4,68. 4,93 para pessoas com renda média, 5,24 para pessoas com renda média alta e 6%, 6,09, né, para pessoas com renda alta. Então a gente tem que, uma das coisas que o governo Lula está fazendo é justamente uma inflação, né, a inflação dentro do governo Lula e está impactando bem menos as pessoas mais pobres, né, com renda menor do que pessoas com renda alta, Débora. E aí E aí